Fala rapaziada, aqui curte o meu canal e acompanha a Saga Caribeira TV, começando mais um vídeo pesado e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo jogando GTA, vou pedir pro Kainan gravar aqui um pouquinho pra vocês e vou postar esse vídeo na íntegra, se você gosta de vídeo de jogo, tamo junto, deixa o like, fortalece bastante o canal e bora pro vídeo, vai lolinho, faz outro aqui lá, ficou mó feio mano você tem que fazer a reação cara, o antes e o depois, ó o Kainanzinho aí ó você vai acertar aí ó aquele lá ficou ruim, você tem que filmar, eu jogando as imagens, senão vai ficar ruim ó, tô com essa coisa aqui mas só dá pra filmar a TV, não dá pra filmar isso aí junto? você não sabe fazer isso, Fih, ó, fazer isso aqui ó, tô filmando você, tô filmando a TV, ó como que não dá? ah, entendi como que não dá? sei que você tá falando os dois juntos ah não, eu quero pegar esse carro aqui não vou pegar esse bug ali, ó ó a cara da mulher achando que eu tô de brincadeira irmão ó, empatei a marcha ai nossa, o cara quer sair apertando o freio, bem difícil olha isso mano sabe jogar? qual que é a reação aí do gás que tá jogando GTA aí pros inscritos? GTA 5, ah, é bem legal o Brest de verdade Playstation 3 e o Kaique quer comprar o Playstation 5 mas tá muito caro ainda ó a BMW, ó vamos ver se é o cara vai na traseira do cara, ó o cara não deixa o cara andar se pode eu falar pro Kaique me dá esse 3 aí quando ele comprar um 5 dá pra quê? é pra jogar? ai caramba o que mais que eu posso fazer da vida? é jogar mano nossa, quase batido sou ruim pra caramba GTA com os inscritos eu tenho paciência, velho, de ficar jogando com os caras tem que morder a língua é, isso é um bom conteúdo aí pro canal se você morde a língua, você já tem uma porcentagem olha esse carro aqui, Kainá se morder a língua já é um de nós olha essa nave aqui mano se fosse o meu amigo Coelho, ele só ia querer dar esses carros aí não escaranga ele não ande na hora os carros aí olha esse regaço aqui, Kainá nossa passou em cima do carro olha qual Porsche ali, velho Porsche, peraí tinha um Porsche aqui olha não o Porsche não sai daí, miserável sai daí, minha filha cara do tio Luiz cara burro, mano nossa, você viu aquele cara ali que chegue? perdi o Porsche lá o Porsche aqui, ó nossa ah, não acredito que ele passou olha você já sou atropelado ainda da hora a musiquinha que os caras aponha né vamos ver se eu consigo pegar ele o carro aí ó o carro aí na fuga olha isso na fuga pra pegar o carro ferrou, é o Brian olha isso Kainá nossa senhora olha isso nem aquele Porsche corre assim o carro também tá parecendo ah, eu ia pegar a Porsche lá o carro não respeita nenhum sinal tá preu filma aqui filma aqui filma aqui em forrazeiro e não morresse nessa daí, mano eu ia falar que esse jogo aí é fraude rapaziada, deixa o like se você gosta de GTA morri, infelizmente é, o cara acontece das melhores famílias agora é você 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 rapaziada vídeo jogando GTA 5 agora é o Kainá vai esperar vai ser do médico vagabundo joga um pouquinho pra eu finalizar o vídeo aqui que vai acabar minha bateria mano se acabar a bateria rapaziada é porque tá acabando mesmo nossa vai ficar lá aqui aí ó pega ele então mano o cara fica olha isso aqui mas não pega mordedor de língua nossa da hora hein Kainázinho então é isso aí rapaziada vou finalizar o vídeo aqui que vai acabar minha bateria espero que goste deixa o like para o canal e até o próximo vídeo comigo e com o Kainázinho último lombo da montanha e até a próxima vou colocar essa foto aí de tapa para o carro vai para frente um pouquinho aí e aí e aí